Um conto de fadas Em um carpinteiro Sozinha sem nada Talvez sem dinheiro Me amava a princesa A mais linda da terra Mas tinha certeza De que nada era pra ela Eu diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Show E com todo carinho Eu diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Estou Estou Bora meu parceiro Melhor que que Flamengo sabe Tamo junto meu parceiro Joga aí Bora Pedro Divulgação E tá lá Tamo junto parceiro Estou Estou Nina Estou Mo dentro Fic folde человека Estou Eu diga meu benzinho Ficou